Chaveiros divertidos sempre fazem sucesso com qualquer pessoa. Eles são super descontraídos e muito simples de ser feito. Você pode usar essa peça como chaveiro e também colocar no retrovisor do carro. Bora lá para o tutorial? Nós vamos começar com o anel mágico e na sequência fazer duas correntes. Agora dentro do anel mágico eu vou fazer 10 pontos médios. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Vou fazer 10 pontos médios dentro do anel mágico sem contar com as duas correntes iniciais. Vamos fechar a primeira carreira e fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto médio. Para a segunda carreira vou subir duas correntes e para cada ponto médio da base irei fazer 2 pontos médios. Então vamos ficar com 10 aumentos de ponto médio no total. Vamos fechar a segunda carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto médio. Para a terceira carreira faço duas correntes e um ponto médio no mesmo espaço. No próximo ponto faço dois pontos médios. Sigo com um ponto aumento por toda a volta. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos iniciar a quarta carreira com duas correntes e um ponto médio no mesmo espaço. No próximo ponto faço também um ponto médio. E no próximo ponto faço um aumento. Repito esta sequência por toda a volta. Terminada a quarta carreira vamos fazer uma troca de cor desmanchando a última alça do ponto. Fico com três alças na agulha. Pego a minha nova cor e laço por dentro do ponto passando por as três alças de uma vez. Agora faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto e vamos ficar com um total de 40 pontos baixos. Arremate o fio da parte de trás os dois fios amarelos. Arremate o fio da parte de trás os dois fios amarelos. Agora faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora vou fazer duas correntes e quatro pontos altos aqui no mesmo ponto. Pulo um ponto da base, no próximo faço um ponto baixíssimo. Laço meu fio, pulo um ponto no próximo, faço quatro pontos altos e repito esta sequência de quatro pontos. Pulo um ponto, faço um ponto baixíssimo, pulo novamente um ponto e inicio mais uma pétala. No total vamos ficar com dez por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho da carreira, pulo um ponto. No próximo faço um ponto baixíssimo, alongo a minha última laçada que está na agulha e vamos fazer um acabamento. Eliza que nãoresham like no finalzinho. Falou um ponto baixíssimo, pulo um ponto baixíssimo, pulo um�... Faço uma outra base igual a esta com a mesma cor da pétala. Siga as carreiras de 1 a 4 e faça uma base inicial. Na sequência, eu fiz 25 correntes para servir como alça do chaveiro e faço um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Agora, eu vou prosseguir fazendo 7 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E no próximo ponto, vamos fazer o primeiro braço. Então, aqui eu vou fazer 12 correntes. Feita as correntes, eu vou deixar uma pequena sobra de fio e vou cortar. Agora, vamos repetir essa sequência por mais 4 vezes. Então, aqui no próximo ponto, inicio como se fosse um ponto baixíssimo. Aqui está o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. No oitavo, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo e 12 correntes. Estamos finalizando a primeira perna e feitas as 12 correntinhas, eu vou cortar, deixando uma sobra. introduzo a minha agulha no próximo ponto, já conto como se fosse um ponto baixíssimo e sigo fazendo 7 no total. No oitavo, faço um ponto baixíssimo e 12 correntes, fazendo assim a segunda perna. introduzo a minha agulha no ponto seguinte e vou fazer 7 pontos baixíssimos. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e 12 correntes, finalizando o segundo braço. completo a carreira fazendo 7 pontos baixíssimos. agora é só arrematar todas as sobras de fio por trás da peça. e faça alguns nozinhos na ponta de cada um dos membros. e para fazer o óculos nós vamos fazer o anel mágico e faço duas correntes... e três pontos médios dentro do anel mágico... e agora faço dois pontos baixos dentro do anel mágico... aqui na ponta do coração faço um ponto médio... e vamos repetir... dois pontos baixos... três pontos médios dentro do anel mágico... vou finalizar... não fecho completamente o anel mágico... faço duas correntes e um ponto baixíssimo... e para o contorno introduzo a minha agulha na segunda corrente... pego minha nova cor... e na próxima corrente faço um ponto baixíssimo... e agora faço um ponto baixo para cada ponto da base por 11 vezes... e agora faço um ponto baixo para cada ponto da base por 11 vezes... e agora faço um ponto baixo para cada ponto da base por 11 vezes... e agora faço um ponto baixo para cada ponto da base por 11 vezes... e agora faço um ponto baixo para cada ponto da base por 11 vezes... e agora faço um ponto baixo para cada ponto da base por 11 vezes... e agora faço um ponto baixo para cada ponto da base por 11 vezes... e agora faço um ponto baixo para cada ponto da base por 11 vezes... Faço um ponto baixíssimo na próxima corrente. E um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Alongo o meu fio e vamos fazer um acabamento. Legenda por Sônia Ruberti Vamos bordar o reflexo dos óculos com o auxílio da agulha do tapeceiro e um fiozinho branco desta forma que mostro no vídeo. Colei os óculos com cola de silicone aqui bem acima do anel mágico. Vamos fazer os pés. Começamos fazendo o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Uma corrente e dois pontos baixos para cada ponto da base. Faço um nó com a sobra do anel mágico. Prossigo com duas carreiras de ponto sobre ponto. Para a quinta carreira, irei fazer seis diminuições. Pego sempre as duas alcinhas de fora dos pontos e faço um ponto baixo por seis vezes. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo e deixo uma sobra de fio longa para a costura. Para fazer as mãos, faça um anel mágico e seis pontos baixos. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo e faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E no próximo ponto, irei fazer dois pontos baixos. Vou repetir essa sequência de um ponto baixo aumento por três vezes no total. Arremato o fio do anel mágico. Fecho a segunda carreira com um ponto baixíssimo e faço duas carreiras de ponto sobre ponto, cada carreira com nove pontos baixos. Para a quinta e última carreira, faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. E nos dois próximos pontos, introduzo a agulha só nas alcinhas de fora e faço uma diminuição. Prossigo com esta sequência por três vezes no total. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto e deixo uma sobra de fio longa. Faça duas peças de cada. Com a agulha de tapeceiro, simule um anel mágico invertido, passando a agulha só pelas alcinhas de fora de cada um dos pontos. Agora vou mostrar a costura dos membros. Você pode colocar um pouco de fibra sintética em cada um dos bracinhos e perninhas, se você preferir. E aí E aí Vamos bordar a boquinha. Vamos bordar a boquinha, pulando duas carreiras em diagonal aqui, perto do anel mágico, fazendo a meia lua em dois sentidos com o fio vermelho. Por fim, é só colar todas as partes ou costurar. Bem aqui na lateral eu já mostrei como é que faz essa costura no vídeo, que eu vou deixar linkado aqui nos cards e também no primeiro comentário fixado. Qualquer dúvida pode deixar na área de comentários, que eu sempre respondo vocês. Já vai deixando o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Você pode me seguir lá no Instagram, pra gente ter um contato mais próximo. Você pode me mandar imagens dos trabalhos que você realiza aqui através das aulas. E eu espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça. Um grande beijo. Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!